Olá, beleza pessoal? Pessoal, hoje eu tô aqui com essa bateria de notebook. O cliente trouxe e relatou o seguinte, o notebook só funciona quando tá no carregador. Desconectou do carregador, apaga. O que que tá acontecendo então? A bateria tá esgotada, não tem nada de carga nela. Tem gente que precipita. Aconteceu e já vai lá e compra uma bateria. E aqui que vai a dica, por quê? Uma bateria dessa aqui, nada nada, é uns 170, 150 reais nova. Então, o que que a gente vai fazer pra ajudar o cliente? Abrir a bateria e nós vamos dar um choque nela. Tá vendo aqui, ó? Ó, B negativo, B positivo. Eu acho que dá pra vocês verem aí, tá vendo? Pequenininha aqui, mas dá pra ver. Vamos dar um choque nela, pra ver se volta. Porque que ela tá zerada. Se caso ela voltar a carregar, aí o cliente já vai ficar feliz, né? Porque ele vai livrar de gastar 170 reais. Vai gastar menos. Só a mão de obra mesmo aqui desse serviço. Gente, então a dica é essa, entendeu? Eu não vou mostrar o dano de choque aqui, que eu tô sozinho pra segurar o celular e tá meio complicado. Mas se acontecer isso aí, antes de comprar outra bateria, vocês conferem, beleza? Abre a bateria e dá um choque pra ver se ela volta. Se voltar é só alegria. Pessoal, fica aí a dica. Fui.